Música Oi pessoal, aqui é o professor Luciano do Matemática Fácil e hoje nós vamos começar o nosso curso de sétima série do ensino fundamental apresentando nessa primeira aula o sistema de numeração o nosso sistema de numeração é composto por algarismos são eles o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 0 ou seja, 10 algarismos o sistema é decimal, agrupamento de 10 números a origem do nosso sistema é indo-arábico, pois originou-se dos povos árabes que viviam na região do rio indo no continente asiático aqui nessa figura nós temos na parte superior, na linha superior a representação dos algarismos dos povos árabes que deu origem à representação europeia dos algarismos que é essa linha inferior que é que nós usamos atualmente os números são formados por unidades, dezenas, centenas e assim por diante as dezenas, centenas, milhares, etc. são representações de potências de 10 exemplo classifique cada algarismo do número 3742 da esquerda para a direita em milhar, centena, dezena e unidade então nós vamos pegar este número e vamos analisar cada algarismo da esquerda para a direita o 3 é um milhar que é uma potência de 10 3 vezes 10 ao cubo 3 mil então ele é um milhar o 7 é uma centena é uma potência de 10 ao quadrado já o 4 é uma dezena uma potência de 10 e o 2 é tão somente uma unidade números decimais o sistema numérico também é representado pelos números decimais que são a parte fracionária dos números naturais exemplo vamos ver agora um exemplo para mostrar para vocês como é a representação de um número decimal classifique cada algarismo do número 15,72 da esquerda para a direita em dezena, unidade, décimo e centésimo aqui nós temos o número 15,72 e nós vamos analisar cada algarismo da esquerda para a direita então aqui o 1 ele é uma dezena uma potência de 10 o 5 é uma unidade depois a vírgula nós temos o 7 o 7 é uma potência também só que de 10 na menos 1 o 2 também é uma potência de 10 só que de 10 na menos 2 o 7 é um algarismo decimal e o 2 é um algarismo centesimal tá ok? até a próxima aula e aí